Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base do verão está chegando, e bom, vamos lá, o que acontece aqui, eu lá no final do episódio passado, final não, lá para metade do episódio passado mais ou menos, eu decidi aqui que eu vou utilizar os pacus, né, enquanto essa parte aqui de baixo aqui ela vai resfriando, já está em 1507, né, falta aí mais ou menos 100 graus, falta baixar essa temperatura aqui em volta para começar de fato a resfriar, mas aqui na ponta aqui ainda está em 1545, mas já baixou bastante, a parte interessante é que quando começar a solidificar esse magma, né, vai, a temperatura vai conduzir muito mais rápido, né, porque aí o, o, a rocha ígnea sólida, né, ela é mais condutiva do que o magma em estado líquido, né, se é magma é porque está em estado líquido, né Marcelo, mas vocês entenderam, então vamos lá, o que que eu pensei aqui, eu falei assim, bom, nós já estamos aqui, né, no oba-oba, né, no oba-oba aqui, não tem mais que eu simplesmente largar o jogo aqui do jeito que está agora aqui e esquecer, né, essa base aqui dura 10 mil ciclos aí, tranquilo, vai embora, vai embora, deixa eu passar um canequinho do Mauro aqui, assim, aí, e deixa eu fechar por este lado aqui, porque eu preciso liberar, eita, acho que nem vale a pena ver eu liberar essa área aqui, pelo simples motivo de que eu não vou ter limo por enquanto para isso, ó, eu já estou com 8 toneladas de limo, já gastou bastante limo já esses cogumelos aqui de cima aqui, deixa eu ver aqui como é que está a situação aqui, tá, aqui, ó, hum, parou aqui porque não, a ponte não passa, né, eu tenho que ligar essa ponte aqui, não dessa forma, não posso ligar essa ponte dessa forma, eu tenho que ligar ela dessa forma aqui, ó, tem que ligar ela no cano aqui para que eles fiquem trocando pacotes, né, tem que ser assim, ó, porque enquanto essas turbinas aqui não pararem de funcionar, eu poderia até trocar essa turbina aqui, na verdade, a saída dela, mas eu acho que aqui já é o suficiente já, porque não vai ficar puxando essa quantidade absurda aqui, isso aqui está assim só porque parou realmente, né, de transportar, mas se eu colocar esse daqui, ó, essa ponte eu posso tirar fora, não tem problema, aí aqui eles vão trocar pacotes, né, deixa eu dar um sub 10 aqui para eles construirem rápido isso aqui, aí, ó, construiu, aí agora vai ter essa troca de pacotes, ó, e aí volta ao normal aqui, ó, tá lá, certinho, é isso que eu queria, vamos lá, ih, ficou preso aqui, zerrou ela, hum, eu tenho que fechar esse lado aqui antes de abrir ali, né, para ele passar por aqui, ó, senão o dióxido de carbono vai embora, deixa eu ver, vou fechar aqui, ó, eu tenho que tirar ele daqui, né, não tem jeito, deixa eu tirar ele daqui já, pronto, sai daí, que aí a gente já resolve isso aí, peraí, vou fechar essa área aqui, certo, e vou fazer uma descida por aqui, ó, desmonta aqui, e desmonta aqui, e aí também as lagalartas não vêm para o lado de cá, né, senão elas ficam vindo até essa ponta aqui de maneira desnecessária. Ih, as duas estão com um pininho na orelha aqui, ó, as duas vão morrer de fome, essa aqui não, essa aqui é, não morre de fome não. Ó, certo, e aqui uma escadinha, pode ser de plástico, assim, e um postezinho de bombeiro, assim, para eles acessarem toda a parte de baixo, vamos remover isso aqui, né, eu só estou fazendo isso aqui porque eu comecei, tá, porque, como eu falei, já não faz mais sentido porque eu não vou ter esse limo todo, não. Pronto, remove aqui, beleza. Vamos lá, qual que é a minha ideia? É, eu vou realmente utilizar omeletes para alimentar a árvore, mas não aqui, mudei de ideia, vai ser aqui, ó. Vai ser nesse planeta aqui que a gente vai fazer um mega aquário, vai ser o maior aquário já registrado na história de Oxygen Not Included. Vai sair tanto ovo de lá, vai tanto ovo de lá que eu vou ter que transportar rádio-raio para lá para poder suprir a demanda dos canhões atirando lá, porque aqui já está de boa, né, como é que está aqui os tiros aqui. Está desligado o momento porque eu já terminei a pesquisa? É isso mesmo, já acabou a pesquisa científica. E aqui como é que ficou a automação? Então, se acabou a pesquisa científica e eu não tenho mais nada o que pesquisar, de, ó, só falta a pesquisa essa daqui, né, espacial, falta 395. O resto não tem mais nada para pesquisar. É isso mesmo, então o que eu posso fazer agora? Eu posso simplesmente vir aqui, né, e dar um PLEARS aqui, ó. Limba, pronto. Aí volta a atirar. E essa parte de baixo aqui, pode esquecer, ela não vai fazer mais diferença nenhuma, né, o que ia acontecer com esse cara. Eu já estou atirando ali, é, 8.234 por ciclo, rádio-raio, então continua subindo, subindo, subindo. Isso vai ser muito bom, porque agora eu vou começar a preparar o foguete que vai ir para lá. Só que é o seguinte, esse foguete aqui é o foguete que eu usei para transportar a galera, né. Eu não posso mexer em nada nesse foguete aqui, tá, se eu tentar construir o nariz dele, o jogo crasha, se eu tentar tirar um módulo, o jogo crasha, se eu tentar inverter os módulos de lugar, o jogo crasha, depois desse update eu não consigo fazer mais nada com esse foguete aqui, tá. É alguma coisa que aconteceu nesse foguete aqui que eu também não, 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 não quero saber o que que foi, tá. Não, não, não vai, esses duplicantes vão ficar aqui para sempre, tá, eles não saem mais daqui. Vamos ver o interior aqui, porque eu quero aproveitar esse mesmo esquema aqui, só que eu tirei tudo daqui de dentro, né. Ai, Marcelo. Mas aqui é que eu levei oito duplicantes, né, e aí para o próximo agora eu vou levar só quatro mesmo, para lá, para o asteroide de água, porque lá não tem muito o que escavar lá não, lá é mais mesmo... É, e aí vai ser ao contrário das outras séries, né, ao invés de eu drenar o mapa, né, eu vou querer manter uma quantidade de água muito maior. Então vamos lá, vamos começar essa brincadeira aqui. É, esses foguetes aqui, mano, putz. Esse aqui é para soltar os rovers, eu já poderia até mandar esse aqui para lá, né, para já soltar uns rovers lá e já começar alguma coisinha, pelo menos a dar uma olhada no mapa. Então vamos para cá, manda para cá, pode ir, certo, e aqui novo foguete, motorzinha rádio raio, roubadão, padrão, pode construir. Aí eu vou querer dois módulos de descida, certo, que é o módulo do pioneiro. Vamos fazer de alumínio, porque eu tenho muito alumínio aqui, mas eu tenho pouco, na verdade, eu deveria ter mais alumínio aqui, né, mas tudo bem. Eu também levei bastante para lá, vou construir aqui dois módulos, uma cabine, cabine estendida, top, pode construir, e o narigão solar, padrão, né. Sobra ainda um espacinho que eu posso colocar aqui em cima, por exemplo, um painelzinho solar, prontinho, certo. Deixar eles construírem esse foguete aqui e a gente já começa essa brincadeira. Os rádio raio vão entrar por aqui, vão abastecer o foguete, e vamos voltar lá enquanto eles constroem isso aqui. Vamos ver como é que está a situação aqui, vamos só replicar, né. Os armazenadores aqui. Ó, o dióxido de carbono já desceu para cá, era isso mesmo que eu queria. Agora eu fecho isso aqui por aqui. Essa parte aqui já não sai mais nada, então eu posso abrir aqui agora. Aqui e aqui, e aí tudo aqui fica acessível. Temperatura está ok. Né, eu poderia, não, eu vou, né, remover esses blocos adiabáticos daqui. Será que eles alcançam? Eles não vão alcançar. Porque aí eu quero que agora essa temperatura conduza, né, para cá, para baixo. Deixar a árvore exposta agora. Aqui, 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 aqui e aqui. Certo, ó, ficou preso de novo, ó. É um vagabundo mesmo. Vai daí, mano, vai tomar uma chapuletada da árvore aí. É, como esperado eles não vão alcançar aqui a maior parte, mas tudo bem, eu coloco aqui uma pontezinha aqui, ó. E eles alcançam toda a parte superior. Aqui, essa aqui desconstrói os dois, aqui desconstrói os dois. Só de sacanagem mesmo, só para ficar um de altura mesmo, né, e passar o caneco do Mauro aqui. E aqui também. Aí a temperatura já vai começar a espalhar aqui. Aí, já começou, beleza. Vamos ver como é que está a construção do foguete. Muito rápido, né, além de já estar construído praticamente, já está quase cheio o motor, ó. Vamos colocar uma prioridade mais alta aqui para repor os módulos, né, não pode esquecer. E aqui dentro, eu vou copiar, deixa eu ver o interior desse aqui. Este aqui é o de armazenamento de comida. Este aqui também. Eu acho que o melhorzinho que eu tinha mesmo era aquele que eu levei lá a galera embora, né. Mas esse aqui está bom, ó. Esse aqui está bom, eu vou copiar. Não, na verdade não é esse, né. É esse aqui, ó. Eu vou copiar este aqui. Deixa eu tirar uma foto aqui. Vou copiar esse aqui e aí eu só altero lá. Alguns detalhes. Dá até para pôr cama. Aqui, ó. Vou copiar esse aqui. É o descobridor interestelar. Dá para mudar o nome do foguete, mas para mim tanto faz, tá. É aqui, né. É exatamente aqui. Então aqui eu já vou remover todas essas estruturas aqui do canto. Vamos cancelar aqui estruturas. Menos o telefone. Isso aqui sai tudo. Aí, beleza. Aqui em cima. Eu vou tirar o quadro já agora, antes que ele bugue, né. Antes que dá aquela bugada bonita. E aí eu posso colocar mais duas caminhas aqui. As minhas camas agora eu posso colocar já esse modelo novo já, que eu ganhei. Então, vai levar quatro duplicantes. Cancela essa aqui. Essa aqui. Beleza. Eles têm onde dormir agora e têm onde almoçar. O telescópio também vaza. Esse aqui também pode vazar. E aqui agora é só deixar eles trabalhar. Vamos ver onde é que está meu foguete lá. Beleza. Faltar dois ciclos ainda. E aqui é o seguinte. Esses pacus aqui. Eu acho que eu tenho mais ovos de pacu, tá. Eu tenho lá no principal, se eu não me engano. Na verdade, aqui em Pustulaco. Como é que está aqui a remoção do material? Eles estão se virando aqui, né. Olha lá. Aqui eu tenho pacu, não tenho? Aqui, ó. Tem aqui, ó. Então tá tranquilo. Lá não são os últimos dos moicanos, não. Ainda tem pacu pra caramba ainda espalhado aí pelo universo. Mas aqui também tem, ó. Tem bastante limo aqui também. Levar esse limo pra lá, pô, outro asteroide. Vai ser bacana montar aqui uma estruturinha aqui. Pra descer um foguete. Pra poder liberar rádio-raios, né. Já, já eu vou começar a transportar rádio-raios pelo espaço. Por isso que eu estou cada vez mais acumulando rádio-raios aqui, ó. É por esse motivo que está aqui. Eu preciso disso aqui. Uma metralhadora. Isso aqui vira uma metralhadora. Por isso que cada vez mais eu vou acumulando mais rádio-raio ali. A gente está falando aí de pelo menos um rádio-raio por segundo. Pelo menos. Tá, e aqui é o seguinte, ó. Já tem um local aqui de alimentação. Certo? Um, dois, três, quatro. Certo? Os quatro vão se alimentar aqui. A lâmpada pega todo mundo aqui. Não tem problema. Isso aqui dá pra manter aqui tranquilo. Né, aqui a parte do telefonezinho ali. Eu posso colocar até dois telefones aqui dentro, eu acho. Mas, talvez não tenha energia o suficiente pra isso. Mas, agora, cabe uma bateria aqui dentro, né. A gente pode se fazer valer de uma bateria aí. Pelo menos, quando estiver no espaço, armazena enquanto não está usando. Desmonta aqui. Vamos tirar toda essa parte aqui de automação. Aqui embaixo vai ser um refeitório. Dá até pra separar isso aqui, ó. Com uma sala de recreação. Se eu colocar uma porta aqui. Tirar esse vaso. Desmontar esse vaso. Eu preciso trazer pra cá oxigênio. Deixa eu já mandar aqui, ó. Gás respirável. Oxigênio. Água tem muita lá. Né, então não vai ser problema gerar oxigênio lá. Mandar trazer oxigênio pra cá em prioridade altíssima. Essas portas aqui vão manter todas abertas. Certo? A gente tá indo pro planeta água. Então, geração de oxigênio vai ser piada, né. Comida aqui. Refrigerador. Aqui no cantinho. E uma bateria aqui pra armazenar o excedente da energia. Tem que ser a Jumbo, né. A gente tá falando aqui de energia grátis. Prontinho. Põe aqui, beleza. Antes de fazer essa última cama. Eu preciso trazer pelo menos alguns materiais de construção essencial. Plástico, aço. Algumas coisas assim tem que ter. Então, vamos cancelar esse bercinho aqui. Aqui no canto. Colocar o dispensadorzinho. Pior que eles alcançam aqui, né. Vou ter que tirar dois berços. Eles alcançam o chão. Se eu colocar a porta aqui. Tem que tirar esse berço aqui. Depois a gente põe de volta. Antes de sair. Parede de fundo aqui pra me lascar. Ó, vou fazer uma sala de recriação ainda aqui no meio. Vou botar uma porta aqui. E outra porta aqui. E esse cara aqui tá no lugar errado. Ele tem que ficar aqui, ó. Aí, agora sim. É, porque os duplicantes não podem alcançar o cantinho ali, ó. Como é que tá meu foguete lá? Chegando. Falta 07, 06 agora. Deixa eu ver como é que tá as construções aqui. Bom, como eles não tem muito o que fazer aqui. Né, a parte de baixo aqui que eu vou fazer. Então, eu vou só copiar aqui, ó. E colar. E eles vêm aqui fazer os serviços manuais aqui. Porque eles não tem muito. Por enquanto, eles não tem muito o que fazer, não. Eles tem que esperar aqui embaixo refrigerar. Ó, já tá em 1491 já. Tá consumindo a temperatura braba aqui. Essas turbinas aqui. Turbina é um bagulho muito roubado no jogo. Pelo amor de Deus. Aí, eu copio as configurações desses caras aqui. Certo? E ligo isso aqui na energia. Porque tá desligado assim. Pronto. Aí. Esse fio aqui tá pra mais, né? Esse fio aqui não existe. Deixa eu ver se já começaram a jogar oxigênio aqui dentro. Ainda não. Eu liguei o... Aqui, ó. Alto engarrafar. Sempre esqueço. Pronto. O João tá vindo trazer. E aí, eles vão ficar de traje, né? Até... Até eu ter o meu próprio sistema lá de reposição. Deixa eu só desligar aqui as coisas aqui. Que nós vamos ficar usando aqui dentro. Amcorado. Pronto. Aí, já trouxe oxigênio. Só foi colocar o alto engarrafar. Preparar aqui os trajes. Né? Que eu preciso de mais trajes. Deixa eu ver quantos trajes eu tenho disponíveis aqui. Traje de chumbo. Eu tenho oito disponíveis. Ih, caramba. Aí, os trajes foram tudo lá pro outro planeta. Tinha esquecido desse pequeno detalhe. Deixa eu ver. Esses oito que tem aqui são os que estão no chão, né? São os que estão disponíveis aqui pra ser recolocados. São esses daqui, ó. Tá vendo? Sempre tem pelo menos um disponível pra ser disponibilizado aqui na área onde... Então, vamos meter traje aqui. Fazer mais... Mano, faz mais uns cinquenta aí. Vinte e cinco aqui. E vinte e cinco do outro lado. Tenho duas áreas aqui de fabricação. Vamos aproveitar. Vinte e cinco trajes de chumbo de cada lado. Todos os preparativos pra viagem. Deixa eu ver se já começou a chegar a água aqui. Parece que... Hum... Sim. Sim, só não tá construindo os canos, né? Mas a água já tá... Tá engatilhada. Vamos lá. Acho que o foguete chegou lá. Vamos dar uma explorada lá agora enquanto os duplicantes constroem isso aqui. Então, vamos dar um deploy aqui. Mudou, né? Atualizou o jogo. Então, agora o que nós podemos fazer? Podemos pousar praticamente em qualquer lugar. Já vou pousar aqui nesse cobre. Coisa linda pra fazer um poste de descida já. Pousa aqui. Já vou pousar o outro também. Certo? Agora eu posso pousar, por exemplo, aqui, ó. Olha lá. Até que enfim, uma mudança boa, né, mano? Putz, a gente só vê mudancinha zoada. Até que enfim, uma boa. Desmonta aqui. Desmonta aqui. E vamos fazer o foguete voltar já. Que aí eu já... Mudar. Daria até pra pôr um satélite. Mas aqui tanto faz pôr um satélite, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Ele retransmitiria pra cá. É, eu vou vir pra cá. O que é aquele lugar ali? Eu não lembro de ter visto isso aqui. O que é isso aqui? Campo de asteroide e carbono. Será que eles mudaram o... O visual? Eu não lembro de ser assim, não. Eu não lembro disso aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa... Não, só aquilo mesmo que eu achei estranho. Mas eu acho que eu só não prestei atenção. Vou colocar um retransmissor aqui, ó. E aí ele vai retransmitir o sinal pra esse daqui, pelo menos. E esse aqui também, né? É. Aí ele vai retransmitir pros dois. Vamos lá. Começar aqui a excavation. Vai, meu filho. Escava aí. E aí enquanto eles vão escavando... Já vou meter aquele postão bonito aqui, ó. Se vira aí. E aí eu já consigo ter visualização total. Eles deram uma diminuída, parece, né? No asteroide de água. Impressão que eu tenho é que eles diminuíram. Apertaram ele mais, né? As laterais. Ele era um pouco mais largo, eu acho. Mas pode ser impressão minha. E aqui tá paredes de fundo. Quanto mais água a gente tiver aqui dentro desse asteroide, vai ser melhor. Vai ser engraçado, na verdade. Tem só essa área pequena aqui em cima, tá? Pode continuar escavando aí, mano. O poste de bombeiro... Os robôs não constroem? Isso tá de sacanagem, né? Não, aqui não, aqui não, aqui não. Não deu tempo. Constrói sim, pô. É que eles estão priorizados na escavação. É, aqui tá dando problema na temperatura corporal. Acho que eu vou ter que passar esse cano aqui mais pra baixo mesmo. Não vai ter jeito, não. Ou esperar mais um pouco, né? Porque a temperatura, ela tende realmente a espalhar aqui dentro. Não tem jeito, não tem escapatória. Deixa mais um tempinho. Porque enquanto tá assim, não consome o limo. Tá vendo? Fica parada. Só consome o limo... Olha lá. Enquanto o cogumelo tá funcionando, né? Entre aspas. Aí ele vai consumindo o limo. Do contrário, ele não consome. Ele só consome quando todas as expectativas foram atendidas. Vamos ver como é que tá o foguete. Deixa eu ver quanto eu tenho de barrotone disponível aqui pra levar. Estamos falando aqui de 550 mil calorias. Isso dá mais de 100 ciclos pra 4 duplicantes. Né? É muito mais do que o suficiente, né? Pra ir lá e fazer tudo. E talvez voltar. Não sei se eu vou voltar lá e eu vou construir uma base mais singela, né? Se eu construir base, tá? Se eu não deixar eles morando dentro da cápsula mesmo. Eu só faço a entrada de volta com os trajes, né? Então vamos lá. Eu quero trazer pra cá metal refinado, alumínio. Pode trazer pra cá. Alumínio, aço, material fabricado, né? Aço e plástico. Plástico, aço. Vidro também, claro. Vou precisar de alguns painéis solar por lá. Então, 3 materiais fabricados. Alumínio. Material de construção, talvez eu não precise. E lá tem bastante material de construção. Vai ter bastante lá embaixo, principalmente na parte inferior. Tem bastante... Como é que é o nome? Obsidiana. Se não me falha a memória. Mas já já eu vou ver lá. Calma aí que eu vou me decidir. Realmente eles não constroem o pós-bombeiro. Não sabia. Não sabia. Putz, ainda bem que eu vim pra cá. Vou fazer o seguinte aqui, então. Deixa eu abrir essa parte aqui. E construir aqui uma... Uma escadinha de arenita. Pra eu acessar aquele outro lado lá. E escavar essa área aqui, ó. Pra eu pegar o material e ir descendo. Vou ter que descer na escada mesmo. Aqui, pode escavar. Pode escavar aqui. E aqui. E aqui. Eu não posso escavar o último layer, que eles não caem lá pra baixo. Bom, eu posso também fazer o seguinte, né? Esse robô que já está aqui, ó. Eu abro aqui. Cancelo aqui. Abro aqui. É, meu filho. Você foi o escolhido. Desmonta aqui. Vamos ver. Aê. Caiu. Aí, ó. Mais fácil de explorar assim, né? Ele não morre mesmo de nada? Então, vamos embora. Só vai morrer quando acabar a eletricidade dele, né? Vem aqui, ó. Droga. Eu não posso travar a movimentação dele. Então, eu tenho que fazer o seguinte. É, escadinha. Aqui. E aqui. Continuar descendo. Ele não vai conseguir acessar a camada mais baixa, tá? Porque ele não consegue escavar a obsidiana. Mandar ele pra cá. E aí, eu desconstruo essa escada. Não. Eu zera mais pra cá. Aí, desconstrói aqui. Desconstrói aqui. Aqui. E aqui. A gente manda ele lá pra baixo. O outro lá em cima. Torando lá, né? Aqui tá ok. Aqui tá ok. Abre aqui. E aqui. Vamos ver como é que tá lá embaixo. Então, aqui, ó. O que eu tava falando. Tem bastante grafite, né? Mas a maior parte aqui das... Ah, tem muito cal. É verdade, tinha cal aqui. Só que cal ele não escava, né? É. Cal ele não escava. Nem isso. Nem isso. O que é isso aqui? Rocha Igne? Ah, tá. Tem rocha Igne aqui. Vou mandar ele indo pra cá, ó. Vai ele explorando. Aqui ele não vai passar. Quero ter visualização, tá? Fez uma bagunça. Alguém já fez caquinha. Pera aí que eu já vou olhar quem foi. Vamos lá ver quem foi. Vidro, 4 toneladas. Alumínio, 16 toneladas. Aço, 18 toneladas. Tá bom. Tá bom de alumínio. Tá bom de vidro. Tá bom de plástico. Tá bom de aço. 4 toneladas de vidro. 16 toneladas de alumínio. 18 toneladas de... É muito aço ainda, mas tudo bem. 12 de plástico. De material de construção, acho que tá bom. De material fabricado, né? O que mais que eu deveria levar aqui? Vou levar um pouco de rocha Igne. Só pra não falar assim... Ah, Marcelo, você podia ter levado, né? Tava lá já. É mineral bruto. Aqui, ó. Rocha Igne. Vou trazer. Já tem água aqui dentro de tudo. Beleza? Talvez dê pra lançar nesse episódio ainda, hein? E aí a gente já começa o próximo episódio já trabalhando aqui. Aqui, meu filho. Material aí no chão, tanto. Ué, como é que ele escavou o cal? Ele não escavou a pressão, né? Dá pra gente abusar da pressão aqui pra descer. Ó, tá vendo aqui? Vai quebrar por pressão. Mas até onde eu lembrava, quando quebrava por pressão, não soltava detrito. Tá soltando agora. Beleza, deixa ele fazer o serviço dele aí. O outro lá em cima, como é que tá? Tá, agora você vai ser encarregado aí de fazer o escadão. Até lá embaixo pra salvar seu amigo. Aqui. Certo? E eu já começo a definir aqui umas áreas de construção. Paredes de fundo aqui. Ó, já tem a laranjinha aqui, ó. Tangerina, na verdade. Vamos de branco refrescante. Não, vamos de tangerina, vai. Tá aí. Eles não constroem parede de fundo, mas esses robôs são muito inúteis, né? E o pior não é nem isso. O pior é que a Clay enganou a gente bonito, né? Porque, bom, pelo menos pode ser que esteja nos planos ainda. Mas eu acho que já passou muito tempo pra... Se fosse alguma coisa. No trailer de lançamento da DLC, o duplicante... O duplicante é o duplicante, se eu não me engano, que coloca um chapéu de minerador 2 na cabeça de um rover. E até hoje eu tô esperando, né? Os rovers poderem ser melhorados. Até hoje eu tô esperando. Eu acho que todo mundo tá esperando isso, né? Aí, ó. Vai ficar assim por enquanto. Porque aí quando o duplicante chegar aqui, eles vão começar a trabalhar isso, né? Aí aqui eu posso colocar mais num telefone? Ah, tá. Verdade. Eu tenho que levar um pouco também de minério... De minério. Eu sei que tem lá, mas eu vou levar um pouco, porque nunca se sabe. Aqui, ó. Minério de metal. Cobre. Pronto. Ai, caramba. A porta tá aberta. Eu esqueci de travar aqui, ó. Ah, por isso que tinha pouca coisa aqui ainda. Os duplicantes, eles tavam tendo acesso ainda ao material. Agora eles não têm mais. Agora eles só conseguem entrar lá. Pronto. Agora sim. 10 toneladas? Dá um pouquinho, né? 14 toneladas? Não é umas 20 toneladas, acho que é o suficiente. Deixa eu ver como é que estão os trajes. Eu mandei fabricar 25. Não fabricaram nenhum ainda. Eles estão de sacanagem comigo, né? Quem é o responsável pela fabricação? Morrendo de fome. Ah, tá. É por causa da Sub-10, tá? Deixa eu ir lá e tirar agora, porque já tá bom. Parou. Parou. Não tem que trazer mais nada. Na verdade, é pra desmontar já isso aqui. E isso aqui também. Quantos quilos tem de oxigênio aqui dentro? 3 quilos. Vou deixar jogar mais um pouco aqui. Não tem problema, não. Ó o Atila indo comer. Bom, aqui, né? Barrotone. Uma geladeira de barrotone. 100 ciclos, 4 duplicantes. Tranquilo. Isso se nenhum deles estressar de alguma forma, né? De que comilão, alguma coisa assim. Mas dura 100 ciclos. É muita coisa. Uma geladeira cheia de barrotone. Certo? Só vou remover aqui o permitir, porque acho que eles não trazem, né? Ah, traz sim. Beleza. As duas caminhas de volta. E vamos ver como é que estão lá os robôs na construção. Os tulacos, comida. 70 mil calorias. E aí, Léo? Tem comida ou não tem? O Léo tá comendo pão que já amassou aqui. O que tem de comida aqui dentro? Barrotone. Ah, não. É o Diego aqui que tá com fome. Agora é porque eu coloquei sub-10 aqui na fabricação dos trajes. Né? Já foi 5 trajes fabricados. Já deixa eu trazer os... Ai, droga. Tirei o negócio. Não era pra tirar ainda. Vou fazer mais um aqui, ó. Só pra colocar os trajes no chão. Saber que eu tava esquecendo alguma coisa. Tem que levar a traje, pô. Senão... E o Diego tá morrendo de fome. Quanto é que você tá de fome, Diego? Fiquei curioso agora. 600 calorias, meio ciclo. Ah, você se vira. Você só vai entregar ali o material e já vai ir comer, né? Eu tenho certeza. Porque você é inteligente. Ó, você vai entregar aqui e vai comer, ó. Não, não foi. É uma besta mesmo, né? Traje aqui de volta. 9. E aqui 9 também. Pronto. Ó, já nasceu aqui o primeiro ovo já, de pacu. Eu vou ver quantos pacu vai ter que ter aqui, pra que eles fiquem soturnos, né? Então aqui já tem 3. Na contagem aqui já tem 3. Certo? Não, tem 4, 5. Sim, sim. Tem 5 já, pô. Tem 5 e eles ainda não estão tristes ainda. Né? Porque aí eles começam a botar um ovo atrás do outro aqui. Vai virar uma loucura. Deixa eu até já colocar aqui uma porta. Aqui, pra eu fechar essa sala, pra eu poder fazer uma contagem, né? Isso aqui é meu start aqui de... De pacu. Ó, tá dando certo, ó. Aos pouquinhos a temperatura tá baixando aqui, ó. Já nasceu o cogumelo desse lado aqui. Não tinha nascido antes. Vou colocar aqui dentro um contadorzinho de criatura. Tecnicamente eu nem preciso do sensor, né? Depois que a sala tá fechada aqui, é só eu clicar aqui em painel de salas, ó. Ele mostra ali pra mim que tem 5 criaturas aqui dentro, ó. O sensor de criatura é só pra depois automatizar. Né? Que eu vou precisar dele pra contar realmente quantas criaturas tem aqui dentro. Atualmente 5. E ainda não estão... É que conta os ovos também, né? Esse painel de sala conta os ovos também. E aí, esse cara... Ele vai ligar esse aqui, né? E aí, se eu quiser realmente começar a produção de... Produção automática aí de omelete. O que que eu tenho que fazer? Ó. Putz. Ficou até que... Deixa eu ver. Eu tenho que levar esses ovos... Por exemplo, pra cá, pra cima. Eu traria esses ovos pra cá. Esse aqui é só o inicial, tá? O poderoso mesmo vai vir depois. Ele traria pra cá. Seria a primeira dispensada que ele ia dar. Certo? Ou então, pra um lugar onde nenhum desses dois aqui alcança. Poderia até ser aqui, ó. Nesse ponto. Que ele iria pra dentro de um armazenador. Eu vou usar essa área aqui, então. Pra eu não gastar essa área aqui dentro, ó. Porque depois vai passar por aqui o ovo cru. Que vai virar omelete. Deixa eu remover isso aqui. E colocar uma saída aqui, ó. Dessa forma. Aí eu vou automatizar isso aqui. Que vai desligar esse cara, né? Desligando ele, o autocoletor também não... Não leva mais os ovos pra lá. Aí aqui eu vou ter um armazenador. Só pra não ter que fazer outro fio. Eu vou colocar o... O autocoletor aqui no chão mesmo. E esse armazenador vai colocar os ovos pra dentro. Certo? E aqui... Só pra aproveitar esse fio. Né? Aproveitar o ensejo. Quanto falta aqui? Deixa eu ver. Na verdade não falta nada, né? Esse vulcão já voltou. Ele rompe em 0,6 ciclos. Ainda bem, porque eu tô na... Tô na falta aqui de... De metal refinado. Acabei mandando tudo embora aqui, né? Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Só tem isorresina. Ah, já mandou o tiro pra lá, pô. Já tem isorresina lá. Cadê? Agora sim. Agora a gente tá brincando aqui, ó. Deixa eu fazer aqui uma saída... Olha os tiros, ó. Haha! Tá virando metranca. Aos pouquinho. Deixa eu puxar aqui, ó. Uma saída pra cá. Isorresina 200kg. Isorresina 600kg. 800kg de isorresina. Isso aqui eu acabei nem usando ainda, né? Deixa eu tirar daqui e depois a gente vê o que faz. Bom, o certo mesmo era levar esse material pra outro lugar direto, né? Porque o meu... A minha forja molecular, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. E aí eu vou começar a produzir o isolante, certo? Isorresina. Absalito, que eu tenho a dar com pau. E fibra de... Eu só tenho 53 unidades de caniço. O que aconteceu com meus dracos? Não, mesmo que não tivesse acontecido nada. Eu não gastei tanto caniço assim. É uma coisa errada. Tá inacessível. Aconteceu alguma coisa aqui, ó. Vamos ver. Ou eles não tão... Hum, acho que eles não tavam vindo... Tosar o bicho. Eu acho que eu levei os meus... Mas mesmo assim, era pra ter um monte de caniço. Cadê meu caniço? Esse caniço, ele tá sendo levado... Todo o material, na verdade, né? Tá sendo levado pra cá. Vem pra cá por essa ponte. Vem por aqui. Desce. É que tá levado pro abatedouro, né? Deveria tá aqui, meu caniço. Como é que vai ver agora com esse monte de ovo de bicho aí? Ó, o isolante já ficou disponível a receita já. Então já, já alguém vai vir fabricar. Beleza. Não, eu fiquei encafipado agora. Era pra eu ter, mano. Sei lá. Mais de 10 mil fibra de caniço. Mesmo eu... Eu tirei os duplicantes daqui do asteroide. Ih, o chão é tudo molhado. Tirei os duplicantes daqui desse asteroide aqui faz tempo. E eu tenho que aproveitar melhor aqui os meus... Meus drones aqui. Porque a bateria deles não vai durar pra sempre, né? Deixa eu ver enquanto que tá. Já passou da metade. Esse outro aqui se prendeu, vagabundo. Ó, uma coisa que é muito importante. Eu sempre acabo esquecendo de mandar pro... No foguete é areia, tá? Quando você vai colonizar, dependendo do asteroide, Você tem que levar areia. Né? Porque senão você vai ter que fabricar ela lá com o esmagador de rocha. Aí aqui vamos trazer agora os trajes. Que eu acho que é a última coisa que falta. Traz de chumbo. E traz um pouco de areia também, já que eu falei, né? Mas é que tem lá areia, pô. Areia tem. Não, areia eu não preciso levar não. Lá eu sei que tem. Só esperar eles entregarem os trajes e já tá tudo pronto pra partir. Vamos ver como é que ficou a disposição das salas aqui, ó. Isso mesmo. Sala de recriação. Banheiro. Dormitório. E restaurante. Perfeito. Chegou aqui. Eu tenho que trazer pelo menos mais quatro trajes. Eu tô levando vidro pra consertar o traje, né? Fora pra construir alguns painéis solares. Deixa eles ficarem pegando e colocando aqui mesmo, tá? Eu tô no... Ó, tu já tem... Tá bom. Chega. Chega. Já deu. Nós vamos ficar nesse loop infinito aqui, né? Beleza. Já tem traje suficiente. Comida. Material de construção. Cama. Bá, 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 bá. Tudo aqui. Eu só preciso decidir quem são os quatro que vão pegar aqui os quatro mais recrutas. Só diminuindo a quantidade de gente aqui, né? Vamos levar a Valentina, Tiago, Chumo e Samuka. Valentina. Tiago. Chumo. E Samuka. Esses são os quatro. Deixa eles resetar. Bom, acho que é isso, né? Todo o preparativo foi feito. Certo? O meu foguete de... Deixa eu ver o interior aqui. Esse é o de ciência, né? Deixa eu mandar o meu cientista... Tripulação. É o... É o Eric, tá? Deixa eu mandar isso aqui pra pegar o último de ciência que falta, porque aí eu não preciso mais do foguete. Deixa eu lançar aqui, ó, o... O satélite, né? Que eu falei que ia colocar. E pode voltar pra casa esse foguete aqui. Mudar aqui o local. Destino. Pode ser pra cá mesmo, que você vai ficar paradinho aqui fazendo ciência pra mim. Ou eu vou buscar mais artefatos. Tem algum perto aqui pra buscar. Acho que eu já analisei todos já, espacial. Ó, ele não marcou o destino. Eu coloquei e ele não considerou. Mandar pra cá, ó, pra ele pegar. Aí, agora ele foi, ó. Isso, faz ciência. Ó a velocidade que ele tá fazendo agora, a ciência. Pronto, ele vai produzir 395 banco de dados e aí eu volto com ele. Deixa eu ver quanto falta pra terminar ali a arqueologia cósmica, de espacial, né? Porque os outros eu tenho que pegar nos planetas. Arqueologia cósmica. Falta... Ih, falta um. Falta um artefato espacial. O resto é tudo... Nos asteroides mesmo. Em sujade, vamos ver como é que tá a temperatura. Estamos falando aqui de 1476 e baixando. Certo? Os pacus ficou lotado. Temos agora aqui sete criaturas. Então, enquanto estiver acima de seis... Acima de cinco, na verdade. E aí seis vai ficar verde, né? Conta ovos e criaturas sim. Vai ligar esse cara aqui que vai levar... Ovos. É, na verdade, eu acho que eu automatizei errado isso aqui, né? Porque eu tenho que trazer os pacus pra cá de volta. Deixa eu ligar só isso aqui. Eu tenho que manter pelo menos... É... Uma incubadora, né? Porque essa incubadora, ela vai tanto repor o pacu daqui, né? Desse aquário. Quanto ela vai gerar pra mim o... A carne. Né? O filé de pacu. É verdade. Eu preciso de pelo menos uma incubadora aqui. Precisar, precisar eu não preciso. Mas pro sistema que eu tô fazendo, eu vou colocar. Uma incubadora aqui. De alumínio. Perfeito. E esse vulcão aqui. E aí, cadê o... O material aqui não tá soltando? Isorresina. O que aconteceu? Tá travado aqui. Por que que travou aqui o... O trilho? Deixa eu só inverter aqui pra passar uma... Aí, voltou ao normal o trilho agora. Beleza. Tá deixando passar só a isorresina lá. Acho que faltou alguma coisa aqui. Por que que tá marcando? Ah, faltou o filtro. Cursos raros. Não, não é... É o contrário esse filtro aqui, né? Porque o que tem que ficar aqui é o metal, que é o filtro. O que não é metal vem pra cá. Então eu tenho que colocar aqui metal... Refinado. Putz, é de um em um agora? Não era uma classe inteira que escolhia nesse aqui? Mudou? Ah, tungstênio por enquanto, né? Se for tungstênio fica por aqui mesmo. Certo? Aí aqui é o seguinte, ó. É... Qualquer ovo de pacu... Hum... Na maioria das vezes vai ser o ovo de pacu... Vai ser o tropical. Na maioria das vezes. Certo? E aí eu tenho que devolver esse peixe pra cá. É, o peixe não é com ponto de soltura, né? O peixe é aqui, ó. É, o ponto de soltura de peixe, né? Não é o ponto de soltura de criatura. Posso pôr ele aqui. Na verdade eu acho que eu vou pôr ele aqui. E aqui eu vou colocar uma portinha. Aqui o duplicando não vai conseguir passar, né? Essas antas aí. Certo? Aqui tudo. Só que essa automação aqui vai ser aqui, ó. E esse aqui sempre vai puxar todos os ovos pra fora. E pra cá eu vou aceitar tudo. Pode puxar tudo pra cá. Não! Não, 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 não. Não era tudo não. É só isso aqui, ó. É... Ovo de criatura. Incomestível, né? Aí, agora sim. Que aí vai vir pra cá. E aqui... Eu vou mandar pra dentro todos os ovos de criatura. Só que numa prioridade muito baixa. Um. Vai. Vai vir pra cá os ovos. Que aí em 10 ciclos. Eles automaticamente vão virar 4 quilos de... É... Como é que é o nome? 4 quilos de ovo cru. Automaticamente. E aí virando o ovo cru. Eu vou puxar eles lá pra cima. Pra fazer o omelete automaticamente aqui, né? Só passar ali acima de 70 graus já vira o omelete. Bom, depois eu finalizo essas configurações aqui. Tá tranquilo? Já nasceu um pacu aqui, ó. Uma bestada que nasceu aqui de alegre. Eu não tenho como laçar ele. Eu tenho que fazer uma armadilha de criatura pra conseguir pegar ele. Mas tudo bem. Isso aqui é invertido, né? É abaixo. E aí fica aberto. E aí eles conseguem trazer a criatura pra cá. Se ficar... É... Acima de 5 criaturas. Ele vai fechar automático a sala. E aí eu vou manter essa quantidade de pacuza aqui. Pelo menos por enquanto. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. No próximo episódio a gente vai pirulitar lá pro asteroide de água. Certo? Eu já vou mandar o foguete pra lá. Pra gente não perder tempo no próximo episódio. Já vou deixar ele lá no esquema. E a gente começa a construir a base. Já esse grande aquário vai ter que acontecer em algum momento. Fechou? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.